Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop. Hoje nós vamos aprender a criar texturas para usarmos na nossa bola, a Star Ball, que nós criamos a modelagem no tutorial anterior. Vocês devem se recordar bem que nós criamos a modelagem e, posteriormente, nós temos que mapear essa bola. Só que o mapeamento também vai exigir a textura. Por isso eu resolvi fazer esse tutorial separado para poder não confundir muito o assunto, já que se trata de um assunto bastante delicado, um assunto bastante complexo. Então, para a gente poder criar essa textura, eu já separei aqui algumas imagens de referência, alguns detalhes que nós vamos ver mais à frente, e a própria bola que já está pronta. Caso você queira ver o tutorial de como criar essa bola, como modelar, e também como criar o mapeamento dela, você pode acessar lá o nosso site, gfxtotal.com.br, ou então na descrição do vídeo abaixo, se você estiver no YouTube. Então fica bem fácil para você fazer essas duas etapas, para chegar nessa última etapa, que é a adição, a criação da textura e a adição da própria textura sobre a bola. Como vocês podem ver aqui, a textura já está organizada, está totalmente perfeita. Não seria o caso, por exemplo, se eu tivesse uma textura normal, certo? Quando nós criamos a bola, ela vem com essa textura bem avacalhada mesmo, bem desorganizada. Nós criamos o mapeamento dessa textura. Então o link está aí abaixo no vídeo, para você acompanhar como fazer esse mapeamento, essa distribuição das cores sobre o objeto 3D. E aqui eu vou abrir esse mapa. Então vamos abrir aqui, Open New V Editor. E nós temos aqui o mapa já exibido aqui nessa pasta, nessa janela aqui. Então vocês vão notar que o nosso objeto, ele se trata de um objeto bastante complexo. Porém, eu mostrei também no tutorial como fazer isso de uma forma organizada, sem ver essa bagunça que nós estamos vendo aqui. Então, se nós separarmos aqui algumas partes, vou voltar aqui no Edit Poly, deletar isso aqui. Vou separar somente as estrelas. Separei o ID 3, vou precisar do ID 1. Ok. Vamos aplicar o mapeamento, visualizar mais uma vez. E vocês vão notar que o nosso mapeamento aqui da estrela, ele está bem organizado, certo? Assim como o mapeamento do escudo e também do vão entre o escudo e a estrela. Então vocês vão acompanhar isso direitinho no tutorial. Por que eu estou entrando aqui dentro do 3D Max? Porque no tutorial anterior nós aprendemos como mapear, mas eu acabei deixando para trás a parte de salvar esse mapeamento, que é bem simples. Com o nosso mapa já criado, já organizado aqui, nós vamos pegar essa imagem, vamos lá em Tools, Render, UVW Template, e vamos renderizar essa imagem aqui. Podemos deixar como padrão, criar um Render, UVW Template. Com esse Render, nós já podemos salvá-lo. Vamos salvar lá na nossa pasta, na área de trabalho. Então eu vou salvar aqui como texturas. Vou colocar aqui como estrela. Vamos colocar o nome em inglês, Star, para não substituir o arquivo que já está existente, certo? Na segunda, no segundo mapeamento, nós vamos fazer o mesmo resultado. Então eu vou converter como Edit Poly. Vou selecionar aqui os nossos escudos, certo? Tudo isso você vai aprender no tutorial de mapeamento. Não se aprende aqui nesse caso. Vamos abrir o nosso mapeamento e salvar o mapa do escudo também. Então vocês vão ter aqui o mapa do escudo, Tools, Render, UVW Template. Vamos renderizar essa imagem e finalmente salvar essa imagem lá dentro da pasta como escudo. Vou colocar aqui somente como escudo para a gente saber, para não substituir o que já existe lá. Neste ponto, já temos aqui o mapeamento. Também expliquei que o mapeamento da borda, essa pequena borda aqui entre os dois objetos, não precisa ser mapeada, já que ela recebe uma cor sólida, uma cor única. Podemos converter essa bola mais uma vez. E agora vamos lá para o nosso Photoshop, o nosso amiguinho Photoshop, para poder criar essa textura bacana que nós vemos aqui, certo? Então lá no Photoshop, nós vamos abrir os nossos mapas que acabamos de criar. Então vamos lá na nossa pasta, vamos abrir no nosso mapa, e eu vou carregar primeiramente aqui o mapa do escudo. Então eu vou arrastar e vou soltar aqui dentro do Photoshop. Temos o nosso primeiro mapa. Para a gente poder criar essa textura, a primeira coisa que nós devemos fazer é a coloração base, é aquela coloração inicial. Eu sei que essa parte é branca, então eu vou criar aqui através da minha caneta Pentool, cliquei aqui em Pentool, vamos selecionar como shape, e eu vou criar um shape aqui em volta. Um shape pode ser um pouco aleatório, tá? Não precisa ser certinho não. Vou criar um shape aqui em volta do meu objeto. Criei um shape que cobriu toda a área, como vocês podem ver aí, tá? Cobriu, vou deixar aqui a opaticidade em 55%. Dá para perceber que ele cobriu toda a área da minha textura. Agora eu vou pintar esse shape de branco, já que é a coloração base. Então vamos deixar aqui como branco. Caso você queira adicionar um efeito também um pouco mais diferente, você pode clicar com o botão direito e acessar a opção Blend Options. Não está aparecendo aqui perfeitamente no vídeo, não dá para puxar muito aqui, mas vamos sentar. Blend Options, ele vai abrir aqui para a gente um canal Layer Style. Em Layer Style, nós podemos acionar aqui o Gradient Overlay. Gradient Overlay, vamos selecionar como Radials. E Radials, você pode trabalhar as colorações. Então eu quero deixar aqui o centro mais claro, quero deixar as bordas um pouco mais escuras, tá? E isso vai criar uns efeitos. É importante salientar que se deixar uma coloração totalmente branca, o seu objeto pode ficar um pouco estourado. Então por isso é importante trabalhar as texturas, ok? Então salvamos aqui na coloração branco. Perfeito. Próximo passo é criar as linhas em volta. Se vocês observarem o nosso modelo, deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto. Não está aqui. Vamos abrir esse escudo aqui que já está pronto. Vocês vão notar que tem uma linha aqui em volta do nosso escudo. E essa linha eu usei a coloração de um azul marinho. Então eu vou fazer o mesmo efeito aqui no nosso Photoshop. Vou criar aqui um slot, vou modificar na verdade essa cor para um azul marinho. Escolher um azul aqui também um pouco aleatório, tá? Somente para a gente poder entender. Vou criar um novo layer. Cliquei em Create New Layer. E vou pintar aqui somente para poder observar qual que é a espessura do meu pincel. Então selecionei o pincel, pintei. Estou vendo que a coloração ainda está um pouco fina, certo? Então vamos lá nos nossos pincéis. Eu vou aumentar aqui para 9, por exemplo. 9 ainda está pequeno, vou colocar 13. 13 está legal. Então vou dar um hide aqui nesse layer abaixo. E eu vou criar agora sobre essas linhas aqui. Vou usá-las como guia. Vou criar essa linha. Então vamos lá na nossa ferramenta Pen Tool. Selecionamos Path. Em Path eu vou clicar aqui em volta do nosso objeto. Então vou criar uma linha aqui em volta. Mas observem que essa linha está vazia. Ela não tem preenchimento de cor. Justamente porque nós selecionamos a opção Path. Então vou deixar aqui essa linha dentro da nossa área de mapeamento, certo? Essa linha aqui vocês podem pressionar o botão Ctrl e selecioná-las. E depois dar um Ctrl T para poder reduzir ou aumentar. Neste caso eu estou reduzindo. Clicamos com o botão direito do mouse. E habilitamos a opção Stroke Path. Stroke Path. Selecionamos o tipo de Stroke. No caso aqui é o Brush. O que é o Brush? É o meu pincel que eu acabei de criar. E clicamos em OK. E ele vai criar essa linha em volta aqui para a gente, certo? Podemos deletar o Path. E agora criar a parte interna da textura. Que é essa parte aqui parecendo o logo da Mercedes. Então vamos criar essa parte. É bem simples também. Usando o mesmo recurso. Vamos passar para Shape agora. Que é um formato. Nós vamos criar aqui um triângulo. Então vou clicar nessa parte. Nessa e nesta outra parte. Clicamos o triângulo. Como vocês podem ver cria um triângulo aí quase. Que perfeito. E agora vamos clicar aqui sobre o nosso triângulo pressionando o botão Ctrl. Então vou clicar uma vez. Vejam que apareceu os pontinhos. Significa que agora eu posso editá-lo. Ainda com a ferramenta Pentool. Eu vou clicar nessas bordas. Vou selecionar aqui também um pouco aleatório. Vou selecionar os três pontos. Clicando com a ferramenta com o botão Ctrl. Vamos clicar aqui sobre o nosso triângulo. Selecionar os três pontos aqui. Opa. Vou apagar esses layers abaixo. Porque eles estão atrapalhando a seleção. Então selecionei aqui os três pontos. E agora o botão Ctrl T. Que é a transformação. E vamos reduzir a transformação pressionando o botão Alt Shift. Para que ele reduza proporcionalmente. Então Alt X vai reduzir proporcionalmente. E agora é só posicionar bem aqui ao centro da nossa imagem. Como vocês podem ver aí não é tão difícil. Certo? Exige somente aí concentração mesmo. Então voltamos a exibir o nosso layer. E vou modificar a coloração aqui para o mesmo azul marinho. Muito bem. Essa parte está pronta. Já podemos salvar essa parte. Vou centralizar aqui um pouquinho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto